Fica entre nós começando Aqui você vai ter um resumão de todas as novidades que rolaram no carnaval essa semana Já vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo e já se inscrever no canal Mas não esquecer também de seguir a gente nas nossas redes sociais Lá no Twitter a gente posta todas as novidades do carnaval E no Instagram você também consegue conferir os bastidores do nosso vídeo Além dos dois a gente também tá presente lá no Facebook Então ó, segue a gente em tudo pra você não perder nada Fernanda, para tudo Porque eu cheguei aqui pra comunicar que sexta-feira eu tô aqui no canal Que é o momento que você vai parar e dar uma refletida Agora voltamos com a nossa programação normal E vamos começar falando logo da notícia que parou a internet Que foi a volta do Edson Pereira depois de três anos afastado Como carnavalesco da Unidos de Padre Miguel pro carnaval 2021 Agora o que todo mundo ficou se perguntando É como é que ele vai conseguir conciliar o trabalho como carnavalesco na UPM Na Vila Isabel e numa cidade do Negri lá em São Paulo Oi galera do Mais Carnaval Muitos estão falando assim Ah, mas o Edson, pô, fominha, beça, quer fazer três escolas de samba Gente, se eu não conseguisse, se eu não tivesse essa capacidade Eu não aceitaria E eu não posso negar um pedido de uma escola Como a Unidos de Padre Miguel Que me projetou e me fez ser um artista do carnaval Reconhecido como eu sou hoje Então, eu amo essa comunidade Eu devo a eles meu carinho, meu respeito E não farei um carnaval pequeno Vou fazer um grande carnaval Assim como a Unidos de Padre Miguel merece Assim como eu sei fazer E assim como a minha equipe está preparada Pra poder fazer esse carnaval junto comigo Agora a outra notícia que pegou todo mundo de surpresa Foi o anúncio do Marcelo Adnet como carnavalesco Da Botafogo Samba Clube Pro Carnaval 2021 A Botafogo é uma escola daqui do Rio Que desfila no grupo especial lá da Intendente Magalhães E pra quem não sabe Ele já tinha ligação com a escola Porque além dele ter sido compositor da São Clemente 2020 Ele também participou do time de compositores da Botafogo Enfim, a gente escutou Tanto ele quanto o Ricardo Ressens Que é assistente do Jorge Silveira Carnavalesco da Tregonja Real E que vai dividir com ele a função Fala aí galera do Mais Carnaval Tudo bem com vocês? Espero que sim A gente puxando essa quarentena em casa Nesse momento delicado Mas ao mesmo tempo tocando a nossa vida Eu recebi esse convite do Botafogo Samba Clube Do presidente Sandro Lima Pra ser carnavalesco da escola Agora em 2021 No desfile tão importante Que vai ter, se eu não me engano 26 escolas ou algo assim Na Intendente No grupo especial da Intendente E a gente já tem um enredo em mente Estamos começando a fase de pesquisa Estou lendo bastante Vendo bastante material Relacionado a esse suposto Ou provável enredo Do Botafogo Samba Clube E é um grande desafio E eu amo desafio Gosto de fazer coisa nova Gosto de arriscar E vou ter a companhia De alguém que entende Desse assunto Que é o Ricardo Essis Que foi assistente do Jorge Silveira Lá na São Clemente Conheci ele ano passado Faço isso por amor Por paixão Por dedicação Algo que Só com paixão A gente vai ter certeza Que a gente vai suar E se dedicar E trabalhar da melhor forma Fala galera do Mais Carnaval Eu sou o Ricardo Essis Eu trabalho com o Jorge Silveira Vamos fazer quatro carnavais já Como assistente Ano passado tive a oportunidade De ser coautor Do enredo Conto do Vigário E no ano passado também A gente acabou trabalhando Com o amigo Marcelo Adnet Que foi um dos compositores Do samba Então a gente meio que Vai estender essa parceria É a primeira vez Que o Adnet vai ser carnavalesco E é a primeira vez Também que eu vou ser carnavalesco Então vai ser muito bacana Dividir essa responsabilidade Eu estou aqui Caracterizado já E muito feliz Com a oportunidade Que a Botafogo Samba Clube Nos deu De fazer esse carnaval Tenho certeza Que a gente vai colocar Um carnavalzão na avenida A gente sabe das dificuldades Que uma escola Do grupo B tem Uma escola Da dependente Magalhães tem Mas a gente também Tem muita força de vontade E sabe Que vai fazer um desfile A altura Do carnaval E do samba Outra notícia Muito comemorada Essa semana Foi a renovação Da Anique Salmão Com o carnavalês Que era Porto da Pedra Para o carnaval 2020 E do Rodrigo da Cinti Como o primeiro casal da escola Mas o que deu mesmo Que falar Foi a contratação Do Paulo Pina Como novo coreógrafo Da comissão de frete O Paulo Que era da Império Serrano E foi uma das revelações Da Sarei 2020 Tinha sido anunciado Como novo comandante Da comissão de frente Da Unilus da Ponte Só que minutos depois O Paulo comentou O posto da escola Dizendo que na verdade Eles ainda não tinham fechado A ponte apagou a postagem E também pediu Para os veículos Que tinham recebido O release Sobre a contratação Desconsiderarem o e-mail A gente entrou em contato Com a escola Que disse que o Paulo Tinha realmente acertado com eles Porém Em cima da hora do anúncio Ele recebeu uma oferta Mais interessante Da Porto da Pedra Aí houve uma conversa Com a direção Que entendeu a posição dele E desejou sucesso Então tá Agora falando de São Paulo A Águia de Ouro Renovou com o primeiro Casal de mestre sale Porta-bandeira da escola O João Carlos e Ana Paula E nós fomos atrás Do Sidney França Carnavalesco campeão Com a escola esse ano Para saber se ele também fica Bom, ele disse Que está tudo tranquilo Entre ele e a escola Mas que como ele estava fora Por conta lá Do Carnaval de Ouro Guaiana Que ele é carnavalesco Ele ainda não tinha Se reunido com a direção Bom, ele já voltou de lá Então é questão de tempo Para a gente ver Essa renovação Popocando por aí Quem também renovou Foi o mestre Moleza Que vai para o seu nono ano À frente da bateria da Vila Maria Bom, galera do Mais Carnaval Quem está falando aqui É o mestre Rodrigo Moleza Estou passando aqui rapidinho Para falar para vocês Que no próximo Carnaval Tem Cadência da Vila Na Avenida de novo Com muita alegria Muito ritmo Muita paradinha Se Deus quiser Apresentar mais o grande trabalho Então é isso Vila Maria Cadência da Vila Beijo no coração de vocês Mais Carnaval E quem está de casa E função nova em São Paulo É o Leonardo Carta Preta Que agora é diretor de fantasias Da Gaviões Jafiel Para o Carnaval 2021 Bom, o Léo era carnavalesco Da Colorado do Brás Nos últimos anos E inclusive, gente A Colorado deve aí Lançar a qualquer momento E renda para o ano que vem, tá? Eles andam soltando Algumas dicas Nas redes sociais deles Até um pouquinho Amistratas demais, tá? Inclusive Se alguém aí tiver decifrado Já deixa aqui nos comentários Me conta Porque eu ainda não consegui Decifrar não Agora, voltando para a Gaviões A escola anunciou ainda O Rafa do Cavaco Que estava na Tom Maior Como diretor musical O Sérgio Cardoso Como coreógrafo Da comissão de frente E uma galera em outros cargos Que você pode conferir Indo nas redes sociais da escola Lembra que semana passada Falei aqui Da possível ida Do Leandro Vieira Do Patrick Carvalho E do Nego Para o Império Serrano? Então E eu fui atrás Do Sandro Velar Que é concorrente A presidência lá Do Império Serrano Que agora passou A ter uma chapa única, né? E ele falou Que todas as decisões São tomadas em conjunto Por todos os envolvidos Que eles estão em contato Com algumas personalidades Do Carnaval Para preencherem Alguns segmentos da escola E que um carnavalesco Campeão do grupo especial Deve fechar com eles O objetivo É fazer com que o Império Serrano Volte ao grupo especial E busque títulos E que isso só será possível Se todos na escola se unirem E para fechar Vamos ver mais uns vídeos De como as personalidades Do Samba Estão passando aí Por essa quarentena Inclusive, gente Nunca é demais falar Que se você puder Fique em casa Se for para a rua Tome os cuidados De recomendados pela OMS E não esquece De se inscrever aqui no canal Que a gente faz companhia Tá bom? Beijo Até a próxima Alô, galera Que curte o mais carnaval Nós somos os novos coreógrafos Na comissão de frente Da União da Ilha É, agora nós estamos Todos em casa, né? Nós já estamos pesquisando Já estamos trabalhando Como a gente está feliz A gente, a nossa equipe Os bailarinos Todo mundo super empolgado Para começar esse trabalho Olá, povo do Samba Tudo bem? Espero que sim Afinal de contas Estamos passando por um momento Muito complicado no nosso país Muito complicado no mundo, né? Portanto, com esse vídeo Eu venho aqui pedir para vocês Continuem dentro de casa Continuem lavando muito bem as mãos Usando álcool gel Higienizando tudo o que vocês puderem Tudo o que vocês pegam o tempo inteiro O celular que mexe pra caramba E acredito que muito em breve A gente passa por isso E voltamos aos nossos dias normais De muito samba De muito carnaval E de muita alegria Gente, sou a Daniela Nascimento Primeira porta-bandeira Da Paraíso do Tuiti Eu estava aqui na quarentena Com o meu filho Não estou saindo Estou fazendo tudo dentro de casa Estou tentando fazer exercício em casa Vai ser um tempo que a gente pode Aproveitar para refletir Para ver o que a gente pode melhorar Individualmente E principalmente em conjunto Oi, galera do TV Mais Carnaval Alô, meu povo do samba Tudo bem? Sou Andréa Capitulino Rainha da bateria do Acadêmico de Tatuapé E estou aqui para falar para vocês Sobre como que eu estou fazendo Para passar essa quarentena Acho que a gente tem que ter uma rotina Para não ficar procrastinando Nada da nossa vida Lendo livros Me exercitando em casa Se alimentar muito bem Dormir bem Beber muita água Se manter se preocupado, né, galera? Não ficar com a mente ociosa Aliás, sigam, compartilham Curta Vamos espalhar amor Energia boa E muito samba Para o nosso planeta E também